Amiga, é o Pablo RB que me causa aquele tesão, amiga, não dá, sério Eles sentem me a cabo, eles sentem me a cabo, eles sentem me a cabo, a cabo, a cabo, a cabo Eles sentem me a cabo, pode soltar o mandado Eles sentem-me a cabo-cabo-cabo-cabo Aquecimento que as menina gostam, aquecimento que as menina pira Aquecimento que as menina gostam, aquecimento que as menina pira Aonde é lá um zero um